O meu peito Sem ti, meu nome é apenas um desejo Quando não lhe encontro a fé por ti Teus olhos são as marcas do desejo São as coisas que eu vejo Em ti, o meu corpo São as lágrimas do peste Onde eu fico e não me vejo Sem ti Tem o quadro de tão perto Nunca leva a somar toda partida E as amarras de bênçãos Quem fica É que se lenta toda a vida Das saudades de quem parte E dos olhos de quem morre Não sei Se o orgulho da tristeza Nos dói mais do que eu comece Não sei Não sei Mas sei Que isto vale a sempre vez A parte de mim é sempre vez Que eu dei Quem parte de tão perto Nunca leva a somar toda partida E as amarras de bênçãos Quem fica Quem fica É que se lenta toda a vida Das saudades de quem parte E dos olhos de quem morre Sozinho Duma cama Diga-se ao mim Espero o tempo O que eu Sou eu Sou eu Se ouvires O chorar de uma criança Ou um grito de vingança Sou eu Sou eu Sou eu De cabelo sorro ao vento Como dar um pensamento Sou eu Sou eu Na raiz do sofrimento Contra ti Contra o tempo Contra o tempo Sou eu Sou eu Quem parte de tão perto Nunca leva A somar toda partida E as amarras de bênçãos Quem fica É que se lenta toda a vida Das saudades de quem parte Que se lenta toda Que se lenta toda O que eu A somar toda O que é Que se lenta toda Com à sua Que se lenta toda E as amarras de bata Que se lenta toda Está com essa Toda a vida Que se lenta toda Essa queται É que se lenta toda Que se lenta toda Nunca levar a saudade da partida e as amarras de quem sou Quem fica excelente a toda a vida As saudades de quem parte e os sonhos de quem sou